Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. E eu gostaria de apresentar a vocês esse belíssimo imóvel aqui no condomínio Ovetia Park. Nós temos um imóvel de 490 metros quadrados de terreno e 266 de área construída. A fachada chama muita atenção, né? Dá só uma olhada lá. Nós temos a pele de vidro, essa parte aqui, essas três colunas aqui, pessoal, imitando esse mármore, esse rajado aqui em branco, toda preta. Maravilhoso, né? Nós temos fitilin LED aqui, temos o outro lado também. Garagem coberta para 2 e 2 ali na descoberta. Entrada lateral para prestação de serviço. E esse painel de madeira aqui maciço chama muita atenção, né? E a porta ficou bem escondida aqui, pessoal. Ficou maravilhoso. A fechadura eletrônica, puxador aqui preto fosco. Sejam muito bem-vindos aí a esse imóvel maravilhoso. Já mostro ali a integração para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui essa parte dessa sala de estar. Aqui nós temos um ponto para a TV. A mesma pedra aqui que a gente tem, imitando, né? Uma árvore lá fora nós temos aqui dentro. Pé de vidro. O ambiente aqui, pessoal, o clima é muito bom. Segura muito a temperatura, deixa muito fresco aqui o ambiente, esse pé direito, né? Olha os LEDs que a gente tem ali em cima. Tudo em LED. Tudo ali tem espaço para cortineiro. Muito bem feito os detalhes em preto. Um imóvel completamente, se vocês quiserem climatizar o imóvel inteiro, tá? A gente consegue climatizar. Aqui nós temos a parte da integração com o espaço gourmet e a cozinha. Mas eu quero apresentar primeiro aqui para vocês já de início esse espaço que nós temos. O lavabo e aqui no escritório. Dá só uma olhada nesse lavabo. O capricho, pessoal. E vestido até o teto com essa seranca, esse porcelanato maravilhoso. Tudo de primeira qualidade. As toneiras, as cubas, a cuba ali sobrepor. Aqui nós temos o escritório. Tudo cabeamento aqui para a internet já passado. O pessoal está fazendo a manutenção aqui, mas nós temos aqui uma porta de correr que leva até os fundos lá da área da piscina, tá? E aqui nós temos o banheiro desse escritório, caso precise. Também seguindo o mesmo padrão. Até a pedra ali da pia, ó. Mármore Paraná. O box aqui em L. Show de bola, né? Bora conhecer o restante aqui do imóvel. Saindo aqui do escritório, nós viemos aqui para a área da cozinha. Olha esse balcão. Então a gente consegue colocar umas banquetas aqui, ficando ripado ali embaixo. Show de bola, né? A cozinha aqui com os armários tons de preto. Aqui a sua torre quente, forno, microondas. E a sua geladeira, né? Sem deixar faltar, desmarco o espaço. Perdão, para a máquina de lavar. Tudo aqui em tom de preto. Aqui com a torneira, essa cuba maravilhosa também, já com o dispenser aqui para detergente. As tomadas aqui. Torre. Maravilhosa essa cozinha. Um L perfeito, né? E essa porta-balcão aqui, já com essa integração no espaço gourmet. Mas aqui, ó. Vem comigo. Aqui ao lado da cozinha, nós temos a dispensa. Já tudo prontinho aí, as prateleiras. Tudo planejadinho. E aqui, com a divisória, né? Dessa porta aqui, nós temos a lavanderia. Show de bola, né? E lá, aqui, passando aqui, nós temos o espaço aqui para um depósito e a parte do gás. Show! Vamos voltar aqui agora. Eu vou apresentar a vocês o espaço área íntima. Nós temos aqui também essa divisão. Porta, né? Fechou. Ficou maravilhoso. Esse corredor aqui. As portas todas aqui, a parte interna, em branco. Os detalhes tudo em preto fosco. Também vocês conseguiram reparar as tomadas também, né? Tudo em tom de preto fosco. As portas aqui, são todas automatizadas, com blackout. Show de bola. E tela mosqueteira também, tá? Em todo o imóvel. E aqui, nós temos esse espaço para closet, né? E a primeira, o primeiro banheiro da primeira suíte, né? Lembrando que nós temos três acabamentos aí. Todo em madeira, com a cuba sobrepor. Prontinho já, pessoal. Olha que lindo que está esse banheiro, né? Bora aqui para a segunda suíte. Vem comigo. Bom, pessoal. A segunda suíte, ela é praticamente espelhada. A primeira, o mesmo acabamento. Já com os spots aqui. Olha que bacana esses spots. Se você quiser direcionar eles, né? Porque aqui a gente tem espaço também para closet. Ponto ali para TV. Cabeamento de internet já instalado. A porta também seguir no mesmo padrão. E o banheiro da segunda suíte também, pessoal. Maravilhoso esse nível de acabamento desse imóvel, tá? Olha isso. Nos detalhes. O pessoal caprichou demais. Sem contar que nós estamos em um dos melhores condomínios da cidade, né? Muito próximo aí ao parque ecológico. E agora a gente vai visitar a terceira e última suíte. Um detalhe aqui para essa suíte, né? Tudo esse forro de giz aqui com os detalhes tudo em preto. Olha que bacana. Com o LED. Ficou show, né? Placéria. Pontos para TV. Vocês que decidem o local da cabeceira. Mas, enfim, pessoal. Design de interiores. Fica a critério. Show. E aqui nós temos esse closet maravilhoso também. Aqui esse já está completamente instalado. Se vocês quiserem mudar, né? Colocar a porta. Ele está com o conceito aberto aqui. Mas se vocês quiserem modificar. E aqui nós temos esse banheiro da suíte principal. Show, hein? Com duas cubas. Um espelho ali já também até em cima. Aqui nós temos um banco. Nós temos dois chuveiros também aqui no teto, tá? Muito show esses banheiros. Os nichos aqui. Olha aqui esses nichos. Os dois, né? Iguais. Olha que maravilha. Essa pedra nesse nicho, pessoal. Seguindo também, óbvio, né? Ele segue aqui a pedra da pia. Olha que bonito que ficou. Essa combinação maravilhosa, né? Olha que pia linda. Esse LED aqui atrás desse espelho. Cochum de bola. Bom, vem comigo aqui agora. A gente vai sair aqui na área da piscina. Por essa porta-balcão. Esse é o único dormitório, né? Que a gente tem acesso aqui para a área da piscina. Aqui é a suíte principal. A piscina aqui, o porcelanato imitando madeira. Olha que lindo. Aqui está a parte da prainha. Nós temos um jardim ali atrás da cascata. Olha que lindo que ficou aquele jardim ali. Tudo com arandela. Lindo, lindo. Aqui um imóvel na parte externa também. Pãos de cinza. Cinza um pouco mais claro, escuro. E o preto fosco, né? Seguindo aqui a combinação com essa pedra. E aqui é os fundos, pessoal. Nós temos aqui uma ducha, né? A ducha fria. Temos mais um espaço aqui de recuo. Para ter um gramadinho. Se vocês quiserem, dá até para colocar uma horta aqui, tá? Enfim, aí fica... Claro, né, pessoal? Fica a critério, né? E aqui nós temos um banheiro. Banheiro mesmo, tá? Para atender aí a área da piscina. Beleza? Um banheirinho completo já também. Já tudo instalado. A ducha. Show, né? Então se você quiser... Não precisar crer... Ah, não quero tomar uma ducha fria. Então você tem a opção aí de tomar uma ducha quente, né? Bom, e essa integração aqui que ficou maravilhosa. Dá só um detalhe nesse piso aqui desse espaço gourmet, pessoal. Bom, cada um tem o seu gosto. Mas esse piso, para mim, ficou maravilhoso. Um porcelanato aqui. Olha o tamanho desse porcelanato, né? Show de bola. E aqui nós temos esse balcão. Dá para colocar as banquetas aqui. Pessoal, eu imagino isso aqui de final de semana. Nossa! O dia hoje está maravilhoso. Nós estamos numa segunda-feira, né? Mas já está muito propício para isso. Então aqui nós temos espaço também para cervejeira. Aqui também o imóvel. Tudo com LED, pessoal. Os detalhes em LED. Os aéreos aqui em preto também. Combinando aí, ó. Mesmo porcelanato aqui na churrasqueira. Churrasqueira carvão. Linda, né? E os spots também, né? Iluminação. Show! E essas portas aqui, balcão. Tanto aqui, tanto aqui na saída, quanto aqui na entrada também, com essa integração para a cozinha. Então a gente que decide aqui para que lado essas portas vão ficar. Olha que maravilha! Então se você quiser recolher ela para cá, você ganha todo esse ambiente aqui. Olha que perfeito que fica, né? Então a gente tem a geladeira aqui, pessoal. Olha isso. A geladeira, a sua cervejeira e aqui todo esse balcão aqui com a churrasqueira. Maravilha ou não? Com mais essa ilha aqui e essa pia. Bom, comenta aí o que vocês acharam desse imóvel. Deixa no comentário. Já deixa seu like. Muito importante para a gente. E esse imóvel está disponível aqui na cidade de Neto. Um dos melhores condomínios da cidade. Eu espero que vocês tenham adorado esse imóvel, tá? Eu sou o Denis Moreira. Se vocês quiserem mais informações ou agendar alguma visita, é só entrar em contato. Dê mais informações na descrição. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, essa apresentação. Valeu. Nos vemos no próximo vídeo, então.